Olá, boa noite, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto uma declaração. Eu quero elogir a todos os brasileiros, especialmente aos caminhoneiros, que há uma semana paralisaram suas atividades. Os efeitos dessa paralisação na vida de cada cidadão me dispensam de citar a a importância da missão, da nobre missão de cada trabalhador no setor de cargas. Durante esta semana, eu penso que todos acompanharam, meu governo sempre esteve aberto ao diálogo e chegamos mesmo a assinar um acordo com lideranças do movimento, logo no início. Quero aqui, em primeiro lugar, confirmar a validade de tudo o que já foi ajustado pelas lideranças com os meus ministros. Mas nas últimas 48 horas, e ao mesmo tempo em que nos esforçávamos para garantir abastecimentos essenciais, nós seguimos em conversas com líderes do movimento. E avançamos, convenhamos, na implantação de muitas medidas diante de uma perspectiva do movimento encerrar a paralisação. Presidente, eu quero me dirigir agora especialmente aos caminhoneiros de todo o país para anunciar as principais medidas acordadas com líderes. Começo pela primeira. A primeira reivindicação dos caminhoneiros, o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. E, na verdade, essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS-COFINS e da CID somados. E, para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação, o governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Mas, os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos dois anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes dois anos. Quero anunciar uma segunda medida. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Até confesso, a primeira das hipóteses era 15 dias, depois 30 dias. Agora, acertamos que será por 60 dias, sem modificação no preço. E, a partir daí, ou seja, daqui a dois meses, só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras, os donos dessas transportadoras, saibam exatamente como contratar o seu trabalho. Há um terceiro ponto que derivou de todas essas conversações. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Temos outra decisão, a quarta decisão. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Quero registrar que ainda há um quinto ponto, também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete, conforme prevista no projeto de lei 121, que está sob análise do Senado Federal. Aliás, eu devo registrar que a decisão de editar esta medida provisória foi tomada após diálogo que mantive com o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. Eu gostaria também de reforçar a ideia de que as medidas negociadas anteriormente e assinadas pelos ministros e pelas lideranças, seguem valendo. Entre elas, apenas para citar uma, está o acordo de que não haverá reoneração da folha de pagamento no setor de transporte rodoviário de carga. Portanto, a esta altura, eu quero dizer que passamos a semana voltados para atender as reivindicações dos caminhoneiros, mas principalmente preocupado com cada brasileiro e brasileira que enfrentou dificuldades nesses dias. Convenhamos ainda, na tarde de hoje, eu recebi da Associação Brasileira de Proteína Animal dados preocupantes. Só para ter uma ideia, milhões e milhões de animais, aves, porcos, se não forem alimentados ao longo desta semana, perecerão. Eu falo de milhões e milhões e até me disseram uma coisa fisicamente preocupante. Eles não têm nem como, digamos assim, enterrar esses que venham a perecer, esses animais que venham a perecer. Mas não é só isso. A nossa preocupação básica, e certa e seguramente, é a preocupação dos caminhoneiros, e eu compreendo as dificuldades, nós todos compreendemos as dificuldades naturais dos caminhoneiros no seu trabalho, mas aquelas dificuldades na área da saúde. É incrível os depoimentos que nós temos recebido aqui, referentemente à falta de medicamentos, à falta de insumos básicos na área medicamentosa, que pode fazer perecer também vidas. Então, evidentemente, quando os senhores caminhoneiros, caminhoneiras, voltarem ao trabalho, estes problemas estarão superados. Eu estou, com isto, sensibilizando, na verdade, os caminhoneiros do Brasil, as caminhoneiras do Brasil, registrando dois fatos. O primeiro é que, compreendendo as suas naturais reivindicações e naturais angústias, nós estamos providenciando todas estas medidas que acabei de enunciar. E vejam bem, tudo por meio do diálogo, e, ao mesmo tempo, pelo exercício da autoridade conferida, naturalmente, pela legislação brasileira. Mas jamais abandonamos o diálogo, e este é um ponto fundamental do nosso governo, é um ponto da democracia brasileira, do qual jamais vamos abrir mão. Portanto, nós fizemos, brasileiros e brasileiras, nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, num espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto uma declaração do presidente Michel Temer sobre a paralisação dos caminhoneiros pelo país. O presidente reafirmou a disposição ao diálogo com a categoria e a determinação de cumprir tudo que foi acordado nas negociações. A primeira delas, como resultado final dessas negociações, é a redução de R$ 0,46 no preço do óleo diesel ao consumidor. Resultado do corte da CID e do PIS com FINS com recursos do orçamento de modo a preservar a Petrobras. Essa redução e o preço resultante serão válidos por 60 dias e a partir daí reajustes só a cada 30 dias quando necessário. O presidente anunciou também uma medida provisória que suspende a cobrança de pedágio do eixo suspenso em rodovias de todo o país e uma cota para motoristas autônomos nos fretes da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O presidente Temer concluiu dizendo que espera contar a partir de agora com o espírito de responsabilidade, de patriotismo e de solidariedade dos motoristas que tiveram aí as suas reivindicações atendidas. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você acompanha ao longo da programação. Continue na NBR a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.